Hoje é dia de eu mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz com a Morena. Eu busquei a Morena lá no hospital abandonado, por isso que eu falo que você tem que se inscrever aqui no meu canal. Porque, mano, você quer rolo, quer encregar, quer que tá dentro, porque minha vida é assim. Tadinha, ela vai ter que andar um monte, né? Vai ter que andar um monte. Ela vai ter que andar um monte. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Cês loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz com a Morena. Eu busquei a Morena lá no hospital abandonado? No vídeo de hoje vocês vão ver o que que eu fiz. Pra quem não tá entendendo quem que é a Morena, a Morena é a seguinte pessoa. Eu conheci ela através de uma pegadinha aqui no canal. Uma pegadinha em que eu me visto de mendigo e peço um dinheiro na rua. E quando alguém me ajuda, eu revelo que eu tenho uma motona, uma BMW, uma XJ6. E muitas dessas pessoas que caem nessa pegadinha acabam não gostando. E uma delas foi o namorado dessa Morena. A Morena me ajudou. A Morena foi humilde naquele momento. Ela tentou me ajudar. Ela quis me dar um dinheiro pra me comer. Só que o namorado dela não gostou nada, tá ligado? E virou um quebra-pau. Inclusive, eles até, tipo, pararam de ficar, pararam de namorar, pararam de casar, não sei o que que estava. No meio do vídeo, eles pararam, tá ligado? Mano, deu muita confusão isso aí. E depois, mesmo depois disso, ela veio atrás de mim e eu fui levar ela lá pro namorado dela, tá ligado? Mano, mas deu rolo, mas deu só rolo. Eu tenho um dom, tá ligado? O meu grande dom é me envolver em encrenca. Eu não sei o que que acontece. Por isso que eu falo que você tem que se inscrever aqui no meu canal. Porque, mano, você quer rolo, quer encrenca, aqui tá tendo. Porque minha vida é assim. É coisa de outro mundo, meu filho. E não parou por aí, não. Ela veio aqui em casa, veio com os primos dela, me ameaçou, tá ligado? Até um mata-leão eu levei e fiquei lá. Mano, coisa de louco. Tudo isso pra me tirar os vídeos que estavam no canal. E depois que aconteceu isso aí, dela vir com os primos dela aqui em casa, me ameaçar e fazer eu tirar os vídeos na frente deles, ela começou a me chamar no WhatsApp. Ela começou a puxar assunto querendo sair comigo. Ela queria sair comigo de qualquer jeito, tá ligado? Queria sair porque queria. E eu falei, não, beleza, vou sair com ela. Só que, mano, eu não confio nela. Eu não sei, não faço ideia do que que ela pode fazer comigo, né? Porque se ela teve capacidade de vir aqui na porta de casa com dois primos e cheias paciência, essa mulher é capaz de fazer mais coisa, não é mesmo? Vocês também não concordam comigo nessa parte? Então, né, rapaziada? Vocês também não concordam? Porém, o que eu fiz? Eu fui lá, busquei ela, tá ligado? E deixei ela lá no hospital abandonado. Isso mesmo, eu fui e deixei ela lá no hospital abandonado, mano. Lá na PQP, longe pra caramba. Muito longe, tá ligado? Tipo, muito longe. Longe, é longe. E muita gente tá em dúvida se eu busquei ela, se eu não busquei, tá ligado? E no vídeo de hoje vocês vão descobrir. Eu vou pedir uma ajuda pra vocês. Eu quero bater uma meta aqui de 120 mil likes. Então, eu conto com a ajuda de vocês já carimbando o dedo no like e se inscrevendo no canal. Porque amanhã vai sair um vídeo aqui meio-dia e outro seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito aqui no canal. Bom, gente, sem mais delongas, mano, se liga aí. O que é que eu fiz? Se eu busquei ela sim ou não? Agora vocês vão descobrir. E aí, rapaziada? Vocês acham que eu devo buscar ela, mano? Vocês acham que eu devo deixá-la aí? Ou eu devo buscar? Não sei, mano. Os primos dela é bravo, tio. Sério, rapaziada. Os primos dela é muito bravo, mano. Não sei não, hein, mano. Será, rapaziada? O que é que eu faço? Não sei, mano. Não sei o que eu faço aqui, tio. Se eu busco ela, se eu deixo ela aí mesmo. O que vocês acham que eu devo fazer? Hã? Não tem como eu pedir pra vocês comentarem pra eu fazer o vídeo. Porque não vai dar tempo. Eu preciso resolver agora. Agora. O que é que eu faço, mano? Como que eu acho? Se eu for adulto, não tem como, né, mano? O que é que eu faço, rapaziada? Eu vou pra cá e vou embora? Ou eu vou pra cá e busco ela? Eu vou buscar ela. Senão os primos dela vão bater em mim. Vou buscar ela. Vou buscar ela. Vou buscar ela, senão os primos dela vão bater em nós. Vai, não vai? Vou buscar ela, senão os primos dela vão bater em nós, mano. Você vai ter que buscar, hein? Vocês buscariam também? O que vocês fariam? Comenta aí o que vocês fariam. E eu tô indo buscar, tá ligado? Tô indo buscar, mas eu não sei não, hein, mano? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Vamos buscar, né, rapaziada? Vamos buscar. Vamos buscar. Vamos buscar. Buscar. Vamos buscar. Vamos buscar porque... Tadinha, ela vai ter que andar um monte, né? Vai ter que andar um monte. Vai ter que andar um monte. Vai ter que andar um monte. Não vai dar muito certo, né? Vai ter que andar um monte. E aí, né? Eu tava brincando com você, ó. Nossa, olha a cor que ficou seu tênis. Pois é. Jesus. Eu tava brincando. Olha aqui, põe a mão no meu peito. Põe, ó. Coração, como que tá? Eita, pega. Coração. Nossa, que nervoso. Que raiva. Mas, sabe o que eu tava pensando, meu? Você, né? Mandou seu primo lá. Você puxou meu carro. Você me enforcou. Você mostrou, tipo assim, que você tinha interesse em bem material. Mas precisava me assustar. Que lugar horroroso? Que lugar que é esse? Ah, então, mas sabe o que eu acho que tá faltando mesmo? Que tá faltando de verdade. Tá faltando você me perdoar de verdade. Tá faltando você começar a caminhar até chegar na sua casa. Fica aí. Eu vou levar lá não, rapaz. Vamos. Dá licença, tio. Deixa só eu ir na etas. Eu não tenho essa cena do caramba, mano. Ah, tchau, rapaz. Ficou, não sobe no grau, hein? Não vou buscar nada não, louco. Fica aí, vai. Fica aí, filha. Fica aí, doido. Militeira é cena, mano. Ah, até parece, hein, doido. Vocês acham que eu ia buscar mesmo? Toma trollada nela aí, ó. Mais uma no mesmo dia pra ela. Pra lá que ela vai ser boa. Tá achando o que, rapaz? E eu já tô vendo outra casa pra eu mudar mesmo? É, deixa o pau torar, filho. Ah, quer me colocar sobre a ameaça? É complicado, hein, rapaziada. Coloca nós sobre a ameaça, mano. Vixe, maior problemão, tio. Tô fora, mano. Arrumando dor de cabeça pros outros aí, ó. Querendo aí vir com o namorado pra cima dos outros, negócio. Ah, não. Ah, não. Aí não consta, né, mano. Aí não consta, tio. Não dá certo não, mano. Não dá certo. Ó. Mano, que eu vou é pra minha casa. Agora é tchau, imenso. Uhul. Vai ficar no hospital. Vocês viram que bagulho sinistro, mano? Cê é louco. Dá mó medo lá, né, mano? Bagulho mó sinistrão. E aí, rapaziada? O que vocês achou, mano? Vocês achou que ela mereceu? Achou que ela mereceu? Eu acho que ela mereceu, hein, mano. E eu acho que eu mereço um like de vocês aí no vídeo. Tá ligado? Vai com um monstro aí, ó. Vai com um por este grau aqui, ó. Opa! Vai com um, hein? Agora, vou fazer o seguinte. Voltar pra casa, né, moleque? Voltar pra casa e rezar pra ela não ir lá com o Chicão. Mas acho que ela não vai, não, mano. Porque agora ela tá esperta comigo. Agora tá vendo que vai no tamanho de brincadeira. Tomou. Interesseiro é mereceu, né, mano? Olha aí se não mereceu, rapaziada. Mereceu, mano? Acho que mereceu, caramba. Ô! Tá é louco, a mina, mó. Não tem nem vergonha de mostrar que é interesseiro, né, tio? Mereceu, mereceu mesmo. É, mereceu. E eu acho que... Se coisar, né? Trola de novo pra largar a mão, tá ligado? Se eu vou aviar na e trola de novo. Colocar aqui, ó. Num piloto automático. Eu vim curtindo o rolê de boa. Não é verdade, rapaziada? Já cruzou a pressão do pneu ali, ó. Tô nem aí com a pressão do pneu. Não, eu encho. Ó o pilotinho automático, rapaziada. Colocou aqui, ó. Vamos embora. É, Snow Hands. E é interesseiro, olha lá. É ela que vem, ó. Aqui, ó. Caminhando. Vem caminhando. Uma hora ela chega. Uma hora ela chega, tá ligado? É, eu acho que é pouco. Ih, uhul. Vamos lá, moleque. Bom, rapaziada. Vocês acharam mesmo que eu ia buscar ela? Vocês acharam mesmo que eu ia dar esse gostinho pra ela? Negativo. Come poeira. Fica comendo poeira aí. Porque, mano, o que ela fez não se faz. Não se faz o que ela fez. Galera, ela veio aqui em casa. Veio com os primos dela. O cara me deu uma chave de braço. Apertou meu pescoço. Eu, com certeza, corri risco de vida com isso. Porque se uma dessas ele aperta tanto o meu pescoço que eu desmaio, bato a cabeça no chão. Então até paro de respirar. Então, mano, isso aí não foi leve não que ela fez. E ela não merecia uma carona depois disso. Eu já mexi meus pauzinhos. Já tô me protegendo, sabe? Já tô investindo bastante na minha segurança quanto a isso. Então pode ter certeza que eu não tô com medo. Só um pouquinho mesmo, né? Porque o Chicão, o cara é grande. Grande mesmo. E sente o que Deus quiser, mano. Eu acho que ela mereceu, tá ligado? Eu fiz a minha parte. Falei, vou buscar. Mas eu pensei bem e falei, não. Eu acho que ela não merece ser buscada. Eu acho que merece isso aí mesmo, né? Ficar lá no hospital abandonado. Vem fazendo uma caminhadinha, né, mano? Pra queimar umas calorias, né? Vem caminhando assim, ó. Lá até a casa dela, tá ligado? Se Deus deu duas pernas pra gente, é pra gente andar, né? Então ela que usa as pernas dela agora. Porque na hora de vir aqui no portão fazer aquele pampeiro com os primos dela, ela gostou. Então, nada mais que certo, né, mano? Hoje ela teve o que ela merecia. Hoje ela teve o troco. É complicado, rapaziada. É complicado, mano. Eu entro em cada encrenca que eu vou falar bem a verdade. Tem hora que dá até vontade de parar com o canal. Dá vontade de parar com tudo, mano. Porque é cada encrenca que a gente arruma que eu vou te contar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me ajudar na metinha de like. 120 mil likes. Conto com vocês, ó. Carimbando, dando like. Lembrando que amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Meio dia e seis horas da tarde. Então já fica ligado. Bom, por hoje é só. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. E aí Transcrição e Legendas Pedro R.